Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto Desde já te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações Pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece Deixa um like no vídeo pra você mostrar pra essa plataforma Que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante pra você E vamos aí ao resumo das notícias E olha, a Microsoft proíbe mineração de criptomoedas em serviços de nuvem Então, na verdade ela não chegou a proibir diretamente Ela simplesmente tirou a possibilidade de todo mundo utilizar o seu serviço de nuvem pra minerar E ela implementou novas políticas que a empresa tem que pedir a solicitação pra Microsoft Pra poder fazer, poder prestar o serviço de mineração E tem que concordar com os termos de uso Tem até aqui a informação, ó A empresa introduziu as novas restrições como parte de seus termos de licença universal do Microsoft Online Services A Microsoft atualizou sua política de uso aceitável em 1º de dezembro Para esclarecer que a mineração de criptomoedas é proibida sem a aprovação prévia da Microsoft Então o que resta saber é Qualquer pessoa que pedir vai conseguir essa aprovação Ou eles vão avaliar caso a caso pra ver o que libera Terá algum tipo de termo diferenciado Ou preço diferenciado pra quem trabalha com mineração Então olha, fizemos essa alteração pra proteger ainda mais nossos clientes E reduzir o risco de interromper ou prejudicar o serviço da Microsoft Cloud E assim, será que alguém tava pedindo por essa proteção? Será que alguém realmente queria isso aí? Bom, eu entendo que a Microsoft é uma empresa privada Ela faz o que ela quiser com seus servidores Ela faz do jeito que ela quiser Cara, eu penso que a empresa privada tem direito de fazer o que quiser Só é estranho que de repente ela mude os termos no meio do caminho E comece a bloquear os clientes, né? Então, que no mínimo ela venha ressarcia E as pessoas que ela lesou por conta disso Afinal, a pessoa ela ficar sem o serviço que ela tinha contratado É simplesmente ela ficar sem ganhar dinheiro Então, o tempo que ela ficou sem ganhar dinheiro A Microsoft vai lá ressarcia e fica tudo certo Ou então ela volta o serviço Deixa a pessoa utilizando o serviço Até ela ter um tempo hábil aí pra contratar um serviço posterior Ou talvez isso se enquadre naquela questão de A Microsoft se reserva a alterar a qualquer momento Os termos de uso sem qualquer prévio aviso Eu também não sei até que ponto isso é certo Mas penso que eles tem que ter direito de mudar as coisas Mas ao mesmo tempo tem que dar tempo pro cliente aí poder fazer as devidas alterações E olha só que legal, pessoal A Metamask liberou uma integração com o Paypal Então assim, por enquanto isso daqui começou só nos Estados Unidos E por enquanto só dá pra comprar Ethereum Mas a ideia é que você consiga em breve utilizar o Paypal Para comprar criptomoedas com a Metamask Realmente algo fantástico Claro que, já vou adiantar aqui pra vocês Assim como outros serviços que a gente já viu similares E até um serviço que você consegue comprar criptomoedas via Pix É mais caro do que você comprar com uma corretora de criptomoedas Mas ainda assim é positivo que haja esse tipo de serviço por aí Fim do dinheiro Motorola lança a primeira conta digital do mundo Integrada a um smartphone Bom, na verdade, embora o produto dele seja único A ideia não é tão inovadora assim Porque a gente já tem aí as carteiras que abrigam cartões de crédito Como por exemplo o Samsung Pay, a Apple Pay A gente já tem aí o sistema Pix Que foi desenvolvido aí pelo governo das terras Tupiniquins A gente já tem aí as carteiras de criptomoedas Então o que a Motorola tá fazendo É meio que pegar algumas ideias E consolidar em um produto deles Mais ou menos isso Mas do meu ponto de vista não é nada inovador